Nesse momento começa a batalha dos looks e antes do intervalo, olha como ele já tá em posição, hein, de batalha. Antes do intervalo a gente mostrou essa imagem, Bruna Marquezine e Kim Kardashian. O pessoal já tá bombando, vamos subir aqui, Ronaldo, nas redes sociais. O pessoal tá votando muito e eu quero ver quem é que vai levar a melhor dessa batalha do look marrom. Bruna Marquezine em look 1 ou look 2 Kim Kardashian, Ronaldo? Tá bom, já vou falar já, mas antes eu vou falar do meu, da minha postagem no... Ajuda aí que eu não sei o nome, nada disso. Ah, no YouTube. No YouTube que tá indo muito bem. Você acredita que o baile do Vogue tá com 5 mil entradas? O que que eles tão querendo ver no baile do Vogue que eu falei? Eu nem fui lá. Ronaldo, eu não sei, eu queria saber só o look marrom, Ronaldo. Tá bom, vamos continuar com o baile do Vogue aqui. Gente, bom, esse vestido aqui da Marquezine... Não, é um short, é uma bermuda, Ronaldo. Não, é um negócio assim bem... É uma bermuda, uma blusa e um blazer. Olha o sapato, que horror. Olha o sapato. Nossa. Agora, é a... Kim Kardashian? Olha, eu gostei disso porque eu acho que tem criação nisso daqui. É claro, ninguém vai andar desse jeito, né? Mas cria, é uma coisa de criação. Aquilo não. Tá mais fashionista, você acha? Sim. É, eu não gosto de tudo dela, você sabe. Mas esse daí eu gostei. Agora, eu acho que ela já deve estar se prevenindo com o corona, né? Porque ela tá bem... Porque pode abraçar e tudo, né? Ô, Ronaldo, o look monocromático, ele veio com força total, não é? Total e o marrom é a cor que eles estão forçando mais. Se bem que eu acho, como diria Chanel, que marrom é cor de forrar sofá. Você não gosta? Mas tá elegante. Look 2, você ficou? Não, pra homem eu gosto, não vier fica tão... Depende, precisaria... Ah, tá bem, vai, tá bom. Vai, look 2. Vamos ver o pessoal nas redes sociais, a votação, qual será a atenção. Não, mas eu votei na Kardashian. Você votou na Kardashian, vamos ver o pessoal de casa. Ai, Bruna Marquezine. 80%, Ronaldo. Lógico. O que é aquela perna lá atrás dela, hein? Não, menina, é uma outra pessoa. Mas você viu? Nossa, ela parece aquela deusa indiana que tem uma... Próxima batalha, voto e celebração. Ele nunca fica de fora quando o assunto é moda e a nossa próxima batalha, o look preto. A atriz Sofia Vergara e a cantora Rita Ora sabiam que não errariam com a escolha para eventos em países diferentes. Sofia chegou à estreia de uma nova temporada de um programa de talentos na Califórnia com um tomara que caia a mídia e justo. O busto foi decorado por ramos bordados de pedrarias. Rita Ora foi flagrada saindo de um hotel em Paris com o vestido ombro a ombro de mangas compridas. O modelo da cantora britânica tinha renda cobrindo o colo e botões na frente, deixados abertos embaixo para formar uma fenda. Quem acertou mais na escolha do look preto? Sofia Vergara ou Rita Ora? Quem será a look 1 Sofia Vergara, a look 2 Rita Ora? Aliás, o preto é aquela combinação que a gente adora. A Vergara é cantora? Isso, é assim que, ó. Cantora é Rita Ora. Ah, essa é... É a atriz, a Sofia. A Rita é cantora. Mas, ô Ronaldo, a profissão dela não vai... A Sofia Vergara é aquela, né? É, agora enquanto você vai olhando, o pessoal aí das redes sociais vai também votando. Tem essa mesma imagem que vocês estão vendo aqui. Dá a sua opinião também. Se quiser colocar algum comentário dizendo por que você escolheu ou um ou dois, por favor, a gente vai adorar. Ronaldo, o que você acha? Olha... Quem se vestiu melhor? Os dois vestidos são bem anônimos, né? São bem assim, aquela coisa. Mas também lá tem liquidação, né? O que, Ronaldo? Eu acho que esse vestido ficaria bonito sem esse negócio aqui, ó. Essa coleira. Mas, na verdade, eu acho que o gosto mais popular é aquele. Eu vou ficar com a Sofia Vergara. Você vai ficar com o gosto mais popular? É. Você acha que o pessoal... É, não, porque isso daqui é um negócio estranho. ...das redes sociais colocou o look 1? Eu acho que sim. Vamos lá? Vamos ver? Olha a votação, tanto, tanto. Quem será que vai? Será que o Ronaldo tem razão que é mais popular o look 1 de Sofia Vergara? Será, Ronaldo? Eu tenho dúvida, viu? Vamos ver. Vamos ver. Ó, a gente tá apurando aí os votos, porque o pessoal tá entrando mesmo no Instagram. Você falou que tinha já entrado antes do Instagram. Arroba hoje em dia. E tá bombando mesmo. A votação travou um pouquinho. Então, vamos fazer o seguinte. Bora pra terceira batalha. Voltou? Bora lá. Pera aí. Vamos ver aqui, ó. Ai, Sofia. Acertou, Ronaldo. Sofia Vergara. Talvez seja um modelo mais... O público sempre vai pra coisa mais possível, né? O que você se vê usando no dia a dia, né? Você viu o escorpião lá, o outro lado. Vamos pra próxima batalha? Olha só quem vem aí. Um detalhe sensual nos modelos de festa é assunto de mais uma batalha. O look fenda. A atriz Renée Zellweger e a cantora Dua Lipa deixaram as pernas à mostra em peças com recorte na lateral. Renée recebeu um prêmio pelo trabalho filantrópico com um longo de corpete em renda reveladora na parte de cima. A abertura na saia trouxe um charme a mais no modelito. Dua Lipa recebeu o prêmio de melhor artista britânica com um maxi vestido preto de gola alta, todo decorado com miçangas. O ponto alto da produção foi a fenda bem cavada, que deixou até parte do quadril à mostra. Qual fenda ficou mais elegante? A de Renée Zellweger ou a de Dua Lipa? E agora look fenda lindo, escandaloso, arrasador. Esse já estou super escolhido. Look 1 Renée e o look 2 ali, ó. Não sei se vai ser o gosto do povo. Eu gostei muito da Dua Lipa, achei o vestido maravilhoso. Agora, meu bem, mais um pouco de fenda. Fica na cintura. Podia ser mais aqui, né? Mas eu gosto mais desse vestido. Esse daqui, eu já acho mais normal. Já não virou o vestido de tia da gente que vai em casamento? Mas é bonito. Renda aqui, a fenda... Então, mas será que o pessoal vai ser mais ousado e vai escolher o look 2 ou mais tradicional do casamento e vai no 1? Essa roupa está muito legal, eu gostei. Essa atriz é maravilhosa. Mas a roupa é anônima, né? Você acha mais comum? É batida, né? É batida. Então, vamos ver qual é a opinião aí do pessoal que foi no Instagram do Hoje em Dia, utilizou o arroba Hoje em Dia nas redes sociais e deixou a votação. Você sabe que ela fez a biografia da... Ó, peraí, quase 100%. Quem? René, aqui, ó. A tia do casamento que você falou. Ela está num filme excepcional da Judy Garland. Maravilhoso. Ela é maravilhosa. Mas René ganhou, tá, Ronaldo? Eu acho que o pessoal achou aquele... Olha, você pode reparar, eu quero que o público entenda o seguinte. Eu sempre procuro dar a coisa balançada, mas eu gosto mais de criação. Aqui eu vejo mais criação. Está mais moda. É. Mais fashion. Próxima batalha. A próxima batalha traz a alegria do look estampa. As atrizes Laura Dern e Cate Blanchett se beneficiaram da padronagem mais chamativa para se destacarem em eventos do mundo do cinema. Laura escolheu um vestido midi de fundo branco decorado de folhagens para assistir a uma premiação de cineastas independentes na Califórnia. Cate Blanchett foi a um festival de cinema na Alemanha com um modelo sem alças de seda de fundo amarelo todo florido. A peça tinha um babado que saía da cintura e foi sobreposta com um blazer preto. Qual estampa estava mais bonita? A de Laura Dern ou a de Cate Blanchett? Look estampa, look 1, Laura Dern e look 2, Cate Blanchett. Duas enormes atrizes. Enormes, né? Muito boas, muito boas. Agora, na verdade, a gente está fazendo aqui o julgamento do look inteiro. Sim. De qualquer forma, eu acho que quem ganhou foi essa. Cate Blanchett? Porque a nossa cruner, cruner não, speaker, falou... Nossa speaker. Gente, peraí, peraí. Era o estampa. Porque a gente aprende com o Ronaldo, nossa speaker. Não, eu errei. Speaker é locutora e cruner é cantora de boate. A Hebe foi cruner. Bom, é o seguinte, aqui a estampa é a mais bonita e o vestido é mais bonito. Você não acha? Eu gostei. É assim, na verdade, eu só achei um pouco esquisito o blazerzinho, o casaquinho. Não sei se caiu... Mas o blazer é só para chegar, faz frio. Agora, aquela roupa... Não sei, não gostei muito desse estampa, não. Esse aqui, sem dúvida nenhuma, né? Então, vamos ver aí o pessoal das redes sociais. Arroba hoje em dia. Quem que o pessoal votou? Quem merece esse look estampado? Tá. Kate Blanchett também. 70%... É que a Dana faz muito, faz muito americana. Sabe aquela coisa americana do Alabama? Venha para cá. Por falar em Alabama, eu pensei logo em botas, entendeu? E disse que tem um look, minha gente, que vai estar agora no Instagram do Hoje em Dia. Vai lá. É a análise do look botas. Ronaldo vai dizer... É porque está usando muito, né? É do gato de botas. Gato de botas. Botas longas, botas mais curtas. Então, vai lá. Bota qual é a sua bota preferida. Que o Ronaldo vai estar lá também, falando, conversando com vocês e dizendo o que é a tendência hoje. Não é isso? Até a próxima semana. Isso mesmo. Até a próxima. Olha, vai ter um negócio muito legal no meu... Canal? Canal. Me contrata, Ronaldo, para ser seu assessor. Não, não vai... Não, você pode até ir, mas sabe o que vai ser? Vai ser sobre perguntas que você não faz para o médico a respeito do coronavírus. Por exemplo, sexualmente, como é que funciona o negócio. Ele só fala para lavar a mão. E o resto, não lava. É lá só no canal dele, vocês vão lá assistir. Lá vocês vão saber o que tem que lavar tudo. Eu não me estou preocupado porque eu tomo banho com o chanel número 5 e acabou tudo. Uau! Então, vai lá no Instagram, arroba hoje em dia e deixa a sua votação também. Aninha é com você. Aninha é com você. Aninha é com você. Aninha é com você.